Transmitir para a comunidade conhecimentos adquiridos em pesquisas acadêmicas. Este é o compromisso de um projeto de extensão desenvolvido pela Univile em São Bento do Sul. O projeto de extensão é um trabalho que a Univile, que a universidade desenvolve com a comunidade. Você tem uma visão diferente, você está conectado com pessoas, com estudantes. Do trabalho que a Univile exerce na comunidade, e essa parceria para nós é uma satisfação. No curso de administração, os acadêmicos também são desafiados a elaborar trabalhos inovadores e ir às ruas para analisar o comércio local. Isso ocorre na sala de aula, com trabalhos que também são realizados na prática e também em empresas. As sugestões e melhorias que eles vêm trazendo para nós, que de repente os próprios empresários não conseguem ter essa visão. Isso agrega muito valor, principalmente conhecimento, para futuramente a abertura do teu próprio negócio.